A gente fala agora do caso da moradora de Lavras que recebeu uma visita bastante inesperada hoje de madrugada, hein? Um lobo guará entrou na casa dela. Agora olha o detalhe. Foi a polícia que alertou a mulher sobre o visitante. Eles viram o bicho pelo sistema de monitoramento da rua e foram até a residência. O animal foi capturado e solto na natureza. Vamos ver os detalhes na reportagem do Matheus Monteiro. Veja a imagem. É madrugada. A rua está tranquila. Eis que uma cena chama a atenção. Um bicho aparece passeando pela via, na maior tranquilidade. Já conseguiu identificar? É um lobo guará, animal silvestre em extinção na fauna brasileira. O registro foi feito no centro de Lavras, no sul de Minas, por essa câmera do sistema de segurança da polícia militar. Era por volta de uma da manhã. Mas o mais curioso é onde esse lobo foi parar depois que a câmera o flagrou. A dona Geni, aposentada de 78 anos, pode explicar melhor. Me lembrei logo da história do chapeuzinho vermelho. Eu falei muito bem. O lobo escolheu a casa certa porque ele veio na casa da vovozinha. É isso mesmo. O lobo foi parar dentro da casa dela. Uma visita dessa eu não imaginava nunca. Podia esperar o papa na minha casa. Menos o novo. Ainda pelo vídeo monitoramento, os policiais perceberam que o animal havia entrado na casa. E imediatamente uma equipe foi até lá. Eu já estava dormindo. E os rapazes, os policiais bateram com bastante força. E quando eu cheguei aqui na porta, ainda perguntei inocentemente. Eu posso descer aí? O que está acontecendo? O que vocês querem? Imagina só o susto que ela levou quando falaram que tinha um lobo no quintal dela. Eu fui abrir o portão para eles. Aí que eles não encontraram, né? Porque tem um lobo guarato no quintal da senhora aqui na frente. E a senhora desceu até lá, correndo risco de encontrar com esse lobo. De encontrar. É, esse lobo foi bem esperto mesmo. Enquanto a dona Geni conversava com os policiais lá no portão, ele subiu tranquilamente, passou pela porta da sala e entrou na casa. Provavelmente, ele visitou quase todos os cômodos. Ali, ó, tem um outro quarto ali. Do lado de cá tem a cozinha. Mas ele veio mesmo parar aqui, ó, no quarto da dona Geni. Ele entrou e primeiro ficou quietinho ali, ó, perto da cama. Mas quando os bombeiros chegaram para fazer a captura, ele ficou assustado e deu muito trabalho aos militares. É um animal que estava um pouco agressivo, né? Pelo fato de estar até mesmo acuado dentro da residência. Então, a guarnição de bombeiro após avaliação da situação, utilizando de materiais, que foi um cambão, que é uma haste, com um laço na extremidade e também com o auxílio de uma rede de tarrafo, aí foi feita a captura e imobilização do animal. Foi quase uma hora de esforços, até que os bombeiros finalmente conseguiram capturar o lobo-guará. Mesmo com o sucesso na captura do lobo, a dona Geni teve lá seus prejuízos. Olha a bagunça que o quarto dela ficou. Ficou uma desordem, muito revirado mesmo. Os bombeiros fizeram uma avaliação no lobo e constataram que ele estava em perfeitas condições de saúde. Depois disso, ele foi solto em uma mata. Nós estamos no período de estiagem, que estenderá até meados de setembro. Então, temos uma demanda elevada de ocorrência de incêndios florestais em Campo Pasto. Então, com isso, com esse tipo de incidente, forçam os animais a migrarem em regiões próximas à área urbana. Aliviada com o desfecho da história, dona Geni só tem a agradecer por tudo ter terminado bem. Do estrago todo, é só a limpeza que eu tenho que fazer, lavar e desinfetar, é tudo. No fim das contas, deu tudo certo? Deu tudo certo. 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 Deu tudo certo.